É triste viver pelo mundo Passando momentos difíceis Sem encontrar a solução Mas para dizer a verdade Encontrei a felicidade Deixei de servir ao mundo Aceitei Jesus no meu coração Eu já tentei, não consegui Viver sozinho sem Jesus No meu caminho Eu chorava Sem ter uma solução Eu já tentei, não consegui Viver sozinho sem Jesus No meu caminho Eu chorava Sem ter uma solução Eu encontrei um amigo Que um dia Ele falou comigo Quem me deu a solução Eu estava abandonado Sem saber que Ele estava do meu lado Filho, venha Venha Jesus te chama Me dê a sua mão Venha Vem sem demora Receba a vitória Receba a vitória Aonde eu encontrei Aonde eu encontrei a paz E um viver excelente 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 Obrigado.